Não, na hora que vem só vem os quatro vaqueiros mesmo. Aí quem é os quatro vaqueiros? É Gil, cadê já a Elsa? O nome do outro é o... Bugi, Bugi. 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 É, tem outro também. É quatro vaqueiros que vem. Revelinho Botato, um vasco por aí, meu amigo, que me olha. E as declaras de Guaracibo e Salgadinho. Eu estive analisando aqui a proposta de Celso Vitório. Ele, por ser um dos vaqueiros mais afamados do Nordeste, do Brasil. O Bugi e Salgadinho também tem uma certa fama. Celso Vitório quer trazer os melhores vaqueiros para correr o Bugi. Só que eu não concordo com a proposta dele não, porque... A proposta dele é muito baixa, porque correr o Bugi com 10 mil reais. Como ele é o vaqueiro mais afamado do Brasil, e o Bugi e Salgadinho também é afamado, então vamos pegar os dois famosos, e vamos fazer uma aposta alta. Aposta para dar plateia, para ter incentivo, para incentivar a cultura do Nordeste. A proposta que eu dou para ele é de 50 mil reais na cabeça. Pode trazer quem ele quiser. Pode vender ele, pode usar aquele dele. Ele sabe onde é que é correr o Bugi. Agora, para correr o Bugi com 10 mil reais, o melhor vaqueiro do Brasil, para mim não interessa não, porque todos os dias eu vi de um carro andou naquele boi e não dou. Eu não vou correr os bois com o melhor vaqueiro do Brasil, com 10 mil reais não. Ele está falando aqui a Zé Carlos de Guaraci. Peço desculpa aí da maneira que eu falo, mas essa aqui é a verdade, essa é a realidade. Mano, meu abraço a todos os aqui, todos o Nordeste do Brasil. Fiquem com Deus, um abraço, Zé Carlos de Guaraci. A verdade é essa, o velho já está com história, ele não quer soltar o boi, a verdade é essa. Não tem lógica não, 10 mil reais, rapaz, na corrida de um boi, é um dinheiro da porra. Ele já está com chacoca, já para não soltar o boi, a verdade é essa. Galera, boa tarde. Segundo informações aqui, eu fiquei sabendo que, o Zé Carlos está acompanhado com o psicólogo, porque a pressão está grande demais. Dizem que a galera arrumou 50 mil para apostar, e dizem que ele agora está meio para fora. Aí tem um psicólogo orientando ele, ele vai dar um piripaque. A aposta está alta com 50 mil, mas com o ano baixado, botaram para 10, o boi tem que ver, cavalo nos pés, vai os quatro homens, melhor do Brasil. Mas só que uma aposta de 50 mil, fica até meio ruim de ir campear. Se baixar para 10 e o dono soltar, vou ver a disputa de um boi veligeiro, com quatro cavalos e quatro vaqueiros, nos dez de galope, da beira do mar. A de Jaelso, você lembra do dia, que pegou Ana Preta, mais Pavão, mais o Júnior e o Gilson Mourão, você pegou a galume da Bahia, o boi da torre, mais Bia da melancia, sabonete também, e você pegando, favelado, eu e você amarrando, a de Jaelso, a boi brabo, não se entrega, tá faltando salgadinho, mas você pega, nos dez pés, de martelo alagoano. e eu,